Eu sou o Diego Padilha e eu filmo os episódios e junto com o Lucas, né, eu faço uma das câmeras e eu faço os make-off. Eu fui convidado a integrar a equipe pelo Lucas e é basicamente porque qualquer parada que ele me chama eu vou lá e topo. Sabe o que é isso? Eu não fazia ideia do que era grime, eu sabia das pessoas que estavam envolvidas, já conheci algumas e isso também foi um ponto positivo. Eu já gostava e definitivamente que eu saí da minha zona de conforto, não só na questão musical, que eu não conhecia absolutamente nada de grime, eu sabia nem que isso existia enquanto estilo, mas também porque eu sempre fotografei e eu tava no momento de transição pra começar a filmar mais, né. Então acho que isso meio que caiu como uma lua e tem sido ótimo. Então essa parte da identidade... Bom, primeiro eu vou falar a parte da filmagem aqui, né. Aqui a gente chega, monta as coisas, a gente já tem pré-estabelecido quem vai ficar em cada lugar, né. São duas câmeras mais GoPro, que é GoPro ficar parada, são dois operando. Então é sempre você, Lucas, do lado direito e eu do lado esquerdo, focando sempre em um dos MCs. E isso acabou ficando, né, o estúdio já teve outro formato, a gente já mudou de fundo. Então agora a gente meio que parece que acertou. Cada um fica em um dos MCs e isso funciona direitinho. Making of, geralmente eu deixo meio que acontecer, assim. Eu já tentei ter um formato onde eu colocava trecho bonitinho da música, com inserção. Mas agora eu gosto mais de filmar tudo que tá acontecendo, escolher os highlights. E deixar mais com uma cara de backstage mesmo do que um trailer, né. Eu fazia mais uma coisa parecida com um trailer e agora eu abracei mais essa questão do making of. E na hora da edição é a mesma coisa, eu vejo tudo. Antes eu passava meio acelerado e tal, para escolher as cenárias bonitas. Mas agora eu assisto tudo mesmo, escuto tudo que cada um tá falando. Procuro alguma coisa engraçada para montar um trailer curtinho. Mas isso ainda tá em... É um processo que acho que tá longe de acabar. Pode ser que mude bastante. Eu nunca vi problema em gravar usando um equipamento inferior ao que o mercado usa. Eu nunca vi problema de utilizar esse tipo de equipamento para qualquer gravação. Sempre achei que a gente tem que usar o que a gente tem. Mas eu acho que para o programa ainda caiu melhor ainda. Que o clima é informal, apesar de ser um trabalho redondo, tudo muito sério. A vibe, a energia do programa é uma coisa mais informal. As pessoas podem gritar aqui, incentivar os artistas. Rola um chroma key sempre passando um vídeo muito doido. É um clima de bagunça. Então não faz sentido a gente querer ficar aqui e fazer as lentes de cinema. E essas últimas Sony do mercado para fazer um programa que é... É mais para ser divertido que para mostrar o quanto que a gente tem equipamento bom. A gente se preocupa com o mínimo, que é luz e qualidade de imagem. É luz e qualidade de imagem. Mas se a Sony quiser apagar a gente, os Tapiguites também são bem-vindos. Não tem problema. Meu episódio predileto do Brasil Grammy Show é esse do SP Jungle. Primeiro que eles tocam mascarados, eu acho isso foda. Mas as músicas são artistas que eu não conhecia. E aqui no programa tem isso. Eu acabo conhecendo um monte de gente. Muitos eu viro fã. Eles foram dois que chegaram aqui durante... Enquanto eu estava filmando, eu estava aqui por dentro assim... Caralho, caralho, caralho. Porque foi tudo muito... As músicas eu achei pesadas. Tanto algumas letras quanto a entonação dos caras. A forma como eles se entregam. E eu acho maneiro de verdade o lance da máscara. Eu não falei isso dos anos. E parecia que eu estava ouvindo um disco. Assim, faixa atrás de faixa. E sei lá, eles são... Para mim são dois caras que vão deslanchar ainda mais. Causa o mais bizarro. Causa o mais bizarro? Caramba. Dá cola aí. Pô, já deu vários vozes. Pode falar essas parábolas. MCs sem falar de vozes. Jornalos. MCs. Não cancelem a gravação em cima da hora. Só isso. Eu definitivamente acho que o Grime... Toda essa cena que eu tenho acompanhado. A parte que eu tenho acesso. Eu vejo bastante semelhança com o rock. Com o meio que eu cresci o mundo. Porque é isso. É bagunça. É roda. A galera está na porrada. Eu tenho certeza absoluta que... Todos os shows que eu fui na minha vida. Me prepararam para poder filmar... O Brasil Grams Show no meio da Fosfobox. Sem... Sem nenhum abalo. Desculpa. E eu acho isso muito maneiro. Para mim é um dos motivos que me mantém também... Empolgado para fazer isso. É a vibe das paradas ao vivo. E do quanto as músicas tocam as pessoas. A ponto de elas não conseguirem ficar paradas de mim. Não mexa com a gangue. Sou 19, 9. Eu estou com a minha squad. Squat! Estou com a minha móvel. Não mexa com a gangue. Eu sou 19, 9, 9. Bad vibes e bad beats fora do meu camarim. Toma o bico, quem der? Originals. Espejango in the house, yes? Salve dúvida. Derrogação W19, yes? Ah, 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 hey.